Manda fechar essa porra aí, não vai abrir ninguém! Não vai abrir ninguém! Manda fechar essa porra! Estamos de luto hoje! Manda fechar essa porra, meu irmão! Bora, meu irmão, manda fechar, culpado! Calma aí, calma aí, garoto, calma aí! Ainda onde? Bora ali em cima, tio. Bora, morador, patrão, morador! Bora aqui em cima, meu filho! Vai, se adianta, se adianta! Bora! Bora, porra! Manda fechar a porra! Vou provar nunca! Porra, porra! Tapia pra lir Arabs Trónimas ou